Eu gosto de viajar para a Antártica primeiro porque é uma utopia, é um continente totalmente utópico, não tem dinheiro, não tem bandeiras de países, não tem patriotismo e essas coisas inúteis. É uma situação muito especial na Terra. Nas palavras simples, nos gestos singelos, nos olhares ora tímidos, ora sonhadores, encontramos um homem do mar, um homem livre, que a todo instante transforma suas palavras em imensidão, um barco em seu porto e a sua vida em uma eterna descoberta. Como ele próprio diz, a vida é muito curta para repetirmos caminhos. Esse é Amir Klink. Não há desafio nenhum em estar sozinho, mas é o desafio de fazer tudo sozinho, que é onde você precisa abrir mão de tudo aquilo que você está acostumado a ganhar. Navegador, empresário e escritor, filho de pai libanês e mãe sueca, o paulista Amir Klink comprou a sua primeira canoa aos 10 anos, mas isso foi só o início de uma coleção que já ultrapassou mais de 30 embarcações. Coragem e determinação não faltam. A imensidão dos mares é o refúgio desse navegador que já realizou viagens incríveis. Quando falo Amir Klink, eu penso sempre em mar e desafio. A primeira coisa que vem à cabeça é a admiração. Organização. Porque para você empreender viagens dessa forma, eu creio que a primeira coisa que você tem que ter é organização, senão você não consegue chegar a lugar nenhum. Entre suas diversas viagens, a travessia solitária a remo do Atlântico Sul, uma viagem que durou 100 dias, a invernagem Antártica, uma aventura de 632 dias, a Antártica 360, quando durante 79 dias sozinho, Amir Klink enfrentou os mares mais turbulentos do mundo e o projeto Antártica com a família. Eu gosto mais da fúria do mar noturna do que diurna. Autor de diversos livros, entre eles Mar Sem Fim, Linha d'Água, Paraty Entre Dois Polos, As Janelas do Paraty e Cem Dias Entre Céu e Mar, todos editados pela Companhia das Letras, Amir Klink é o convidado do Sempre um Papo desta semana e fala sobre o tema a navegação, o empreendedorismo e a literatura, os desafios em terra e mar. Quando a gente estuda a rota que os portugueses fizeram para cá, a gente descobre que o descobrimento do Brasil foi um ato diplomático e político. Estar no mar é uma coisa, mas o que você precisa fazer para chegar lá? Essa etapa sensacional do planejamento, né? Eu queria dizer uma coisa que muita gente não acredita, mas isso tudo que eu aprendi a fazer no mundo da tecnologia, da navegação, dos barcos e até mesmo das histórias, eu aprendi através dos livros. Então eu tenho um profundo respeito pela experiência de convivência com o livro. Eu acho que essa convivência, essa experiência do livro, para mim foi o ponto mais importante e talvez até mais importante do que a experiência de planejar, levantar recursos e encontrar soluções técnicas para poder navegar e viajar. Hoje eu viajo regularmente para a Antártica, pelo menos duas vezes por ano. Esse ano eu vou completar 42 viagens para lá. Estou muito feliz que as minhas filhas têm acompanhado a gente nos últimos seis anos. Elas já estão com sete viagens para lá. E muita gente acha que a gente faz um trabalho de planejamento absurdo e impressionante. A gente faz. Eu acho que a grande diferença, hoje no mundo deve ter uns 20 caras fazendo exatamente o que eu faço. A grande diferença é que a gente faz essas viagens em embarcações que a gente concebeu, desenhou e construiu aqui no Brasil. E a gente se inspirou para desenhar, conceber e construir. Em vez de se inspirar nos moldes avançados e disponíveis, e tecnologias de design que a gente poderia importar, a gente resolveu misturar essa tecnologia, que hoje não é patrimônio exclusivo de ninguém, com o saber fazer popular, com a sabedoria desses engenheiros navais geniais, que muitos deles não têm dentes na boca, que a gente nem sabe o nome deles. A gente misturou muito do conhecimento regional brasileiro, como das bianas do Maranhão, das jangadas do Ceará, com esse conhecimento de ponta. E com isso a gente conseguiu construir barcos extremamente criativos e ousados. Amir, mas de qualquer forma, eu queria que você falasse um pouco da evolução da sua experiência. desde aquele momento onde você pegou um barco a remo e atravessou o Atlântico, até o barco mais recente, insistindo um pouquinho nessa questão do planejamento. O que você aprendeu, o que você desaprendeu, o que você fez e não faria hoje, nessa coisa do planejamento? Bom, a gente estava falando outro dia sobre isso, estava falando com a Marina, Puxa, como eu adoraria há 20 anos atrás saber o que eu sei. É difícil, só tem um jeito de cortar etapas nesse caminho. Na minha opinião, é vivendo. E os livros, de certa maneira, aceleram isso. Então, não é que eu fui um remador fanático. Eu fiz remo na faculdade. Eu me encantei com alguns desastres que aconteceram no Atlântico Norte, de remadores que tentaram atravessar. E eram, como sempre, esses caçadores de recordes, de caras tentando entrar para o maldito livro Guinness e essas coisas. E eu não gosto disso, eu não gosto dessa cultura do recorde. Mas, quando um dos barquinhos cujo protagonista desapareceu, dois anos depois, apareceu onde ele queria chegar, ele saiu dos Estados Unidos, dois jornalistas, dois caras. Morreram, nunca mais foram vistos. Dois anos depois, o barquinho é encontrado nas costas da Inglaterra, da Irlanda. E aí eu pensei, Puxa, mas o barquinho sozinho conseguiu. E aí, sem querer, eu comecei a mergulhar e nasceu o primeiro barquinho a remo. E foi uma experiência que eu adorei. Foi uma experiência secreta. Eu não podia contar para os meus pais, que estavam vivos ainda. Não podia contar para as minhas tias. A maioria dos meus amigos não sabia. Um grande amigo meu, aliás, o pai dele, que tinha me ajudado várias vezes, quando eu tive dificuldades financeiras, tentando montar meu primeiro negócio, quando um dia eu contei para ele, ele falou, mas Amir, o que você vai fazer esse ano? Eu falei, senhor Jaime, eu vou para a África. Mas o que você vai fazer, meu filho? Eu falei, eu vou falar a verdade para o senhor, eu vou sair com o barco a remo e vou tentar chegar na Bahia. Aí ele falou, senta aqui. Está tudo bem com você? É dinheiro que você está precisando de novo? Olha, não faça isso, meu filho. A vida é linda. Ele achou que eu estava procurando uma maneira original de... Suicidar. É. De pular fora. Eu falei, não, senhor Jaime, é sério. É de verdade. E o mais fascinante, daí de novo o meu interesse pelos livros. Na preparação da viagem, na parte técnica, as correntes, as rotas migratórias das aves, as baleias. Hoje minhas filhas, eu passo cada papelão com elas na Antártica, a gente viajou agora esse ano, eu falo, eu tento agradar elas e falo, olha meninas, olha as baleias. Eu faço o barco chegar em cima para elas verem. Elas falam, papai, não são baleias, são orcas. São orcas. Eu falo, olha uma baleia. Eu falo, papai, como baleia? É uma jubarte. É uma jubarte. Nós já vimos as jubartes hoje. Quer dizer, o jovem hoje tem um poder de armazenar tanta e acessar tanta informação que você se sente um ignorante. E eu me sinto, e tenho o maior prazer de me sentir ignorante. Tenho o maior prazer de ter ido 42 vezes para a Antártica e saber que eu ainda estou aprendendo, não aprendi tudo o que eu preciso. Mas a experiência do barquinho foi uma experiência fascinante. Porque aí eu comecei a estudar as rotas de migração. Primeiro das aves, depois das baleias, depois dos portugueses. E aí eu descobri essa grande mentira, que é o descobrimento do Brasil, que nunca aconteceu. Nunca Cabral... Explica isso que você alega. Nunca Cabral descobriu o Brasil. E nunca quis descobrir o Brasil. Porque os portugueses fizeram uma obra tão maior do que simplesmente parar aqui durante seis dias, numa viagem de um ano e meio. Eles estavam cansados de saber. Quando a gente estuda a rota que os portugueses fizeram para cá, a gente descobre que o descobrimento do Brasil foi um ato diplomático e político. Eles tinham que anunciar o mundo por uma razão estratégica, esse descobrimento. Foi um ato de anunciação. Foi um ato de propaganda. Não foi uma descoberta. Tanto é que no mesmo ano, no ano seguinte, eles já estavam no Brasil ganhando dinheiro. Numa época em que a comunicação era muito lenta. Então, é uma façanha tão extraordinária portuguesa. Eles não descobriram o Brasil em 1500. Eles inverteram em 180 graus a história econômica da humanidade. A minha professora de história não sabia que durante 400 anos antes de Cabral, os europeus tentaram chegar no Oriente, pelo Ártico. Porque é fácil navegar no Ártico. Tem a estrela polar, que a noite inteira dá o norte verdadeiro e a latitude. No Hemisfério Sul não tinha. Então, os portugueses fizeram uma façanha belíssima. Construíram uma nova inteligência. Descobriram um jeito de calcular a latitude sem a estrela polar, pela passagem meridiana do Sol. Descobriram que os oceanos são sistemas circulares. Que o Atlântico Norte eternamente vira no sentido anti-horário. Sobe a costa americana e desce a costa europeia. E como uma engrenagem, como se Deus tivesse feito o mundo por engrenagens, pela força de Coriolis, o Atlântico Sul vira no sentido inverso. Sobe a costa africana e desce a costa brasileira. Portanto, o Brasil era um caminho obrigatório. E os portugueses entenderam isso e mantiveram isso em segredo. Porque não era uma empreitada científica... Quantos anos, mais ou menos, você calcula? Eu acho que começou com o início de Sagres, ou Sagres foi a decorrência disso. Infelizmente, isso terminou com as aventuras de Dom Manuel na África. E essa empreitada fascinante, que foi pioneira na história da humanidade, ela durou muito pouco. Por que durou tão pouco, de 1500 até 1570, mais ou menos? Porque foi a ganância que matou os portugueses. Eles foram tão bem sucedidos nessa empreitada de conectar a Europa com o Oriente. Pelo caminho mais longo, mais difícil, mais trabalhoso, mais viável. E foi assim que nasceu esse conhecimento do mar que eu tenho frequentado nos últimos anos, que é o chamado Mar Sem Fim, que é esse mar, esse oceano de 360 graus, que contorna a Terra e a Antártica. Essa empreitada tão magnífica produzia um capítulo da literatura mundial que eu acho maravilhoso. Quando a gente vê as obras dos portugueses, quando a gente lê os Lusíadas dentro dessa ótica, é muito bacana. É incrível, mas para preparar minha viagenzinha, eu mergulhei de cabeça nos Lusíadas, nesses poemas malucos, nos relatos dos escritores portugueses, nos seus fracassos. Esse é um lado de uma viagem que não aparece, mas é tão divertido quanto. É uma situação onde você enxerga o universo de pessoas que trabalham para você. A maioria das pessoas que estão aqui na sala hoje não lavaram e nem passaram a própria roupa. O Sempre um Papo desta semana recebe o navegador, empresário e escritor Amir Klink, que neste bloco, continua a nos levar para uma viagem para mares bem distantes. Para mim, como sempre, é a simplicidade. Já dizia alguém que o topo da sabedoria é a simplicidade. A gente ouve um homem desse e percebe que a simplicidade está na vida dele. Eu fiquei impressionada. Eu nunca esperei que ele fizesse uma alusão tão grande à literatura, Eu fiquei realmente encantada. Eu tinha 11 anos, estava lendo... Meu pai tinha muitos livros em casa. E eu estava lendo uma coleção daquela Time Life, que é uma porcaria aquilo lá, porque são resumos mal feitos da história. Pessimamente traduzidos. Pessimamente traduzidos e também pessimamente selecionados. Mas tinha fotos e texto. Quando você é mais jovem, assim, mais criança, você tem essa dificuldade de ler. Que eu tive também. Então eu fiquei fascinado com a história da conquista do Polo Sul. O fato dos ingleses se prepararem. De repente, quando eles vão conquistar o Império Britânico, um norueguizinho pobre chega na frente. E os ingleses todos morrem de desgosto na volta. Eu fiquei fascinado com a... Porque eram histórias reais. Eu gostava de ler Júlio Verne e de repente passei a desgostar. E comecei a me interessar pelas histórias autênticas, reais. E como a Time Life não tinha a bibliografia, eu comecei a procurar. Não tinha Google para procurar. Era difícil achar esses livros. E assim eu fui cavocando em Cebos. E de repente você descobre uma espécie de tribo de pessoas que cultuam aqueles caras e aqueles autores. E eu acho que houve uma felicidade muito interessante. Você citou a história da fase heróica, da conquista da Antártica e do Polo Sul, principalmente. Houve uma felicidade ao longo da história que os protagonistas que escreveram sobre essas histórias, eles escreveram com profundidade literária. O Amundsen era um cara genial e ultracompetente. Ele não era um bom escritor. Aliás, ele não escrevia. Ele escrevia de maneira tão seca, tão seca, enxuta e concisa, que é fascinante ler o relato, por exemplo, de um Scott, que foi um grande escritor e que descreveu a tragédia dele e a morte dele até a última linha, até morrer, com um texto belíssimo, literariamente falando. E quando você compara esse texto profundo, intenso, quase barroco, com o texto do norueguês, o do norueguês de repente se forma um texto bonito também. pela singeleza, pela simplicidade. Assim, o sonho do Amundsen na vida inteira foi conquistar o Polo Norte. E de repente, ele vai, surge a oportunidade de ir para o Polo Sul, ele vai e ganha dos ingleses. E chega 15 dias na frente. Aliás, 35 dias na frente. E aí ele senta num tamborzinho de madeira, no Polo Sul, que é como se fosse a lua na época, acende um charuto. E era para ele celebrar a maior conquista do ser humano. Até hoje, nenhum ser humano na Terra andou uma distância igual, sem suporte externo. Quase 3.200 quilômetros ele andou com os quatro companheiros. Em vez de pular e celebrar, ele sentou exatamente no eixo onde a Terra vira, no Polo Sul, acendeu um cigarro e falou, nesse momento, nenhum homem na Terra está mais distante do seu sonho do que eu. Ele estava pensando no Polo Norte. Para vocês verem como ele era assim, é um espírito frio, quer dizer, pouco emotivo. Mas é bonito até por isso. Eu acho que a literatura tem muitas belezas. Por exemplo, essa simplicidade quase árida também é bonita. A minha curiosidade vai para os momentos que eu considero dramáticos. Deve tirar de letra, né? Que são os momentos noturnos, né? De noite, por exemplo, no meio do mar. Você falou que agora você acabou de citar uma ondinha de 15 metros. Deve ser uma coisa boa, poba, né? Todo mundo vê onda de 20 metros de noite aqui, não vê? Coisa simples aqui em Sete Lagoas. Como é que é isso, de ficar de noite numa tormenta, por exemplo? Eu gosto mais a fúria do mar noturna do que diurna. Porque, mas, indo para a Antártica, raras vezes a gente tem esse problema. Porque, na verdade, eu navego no verão na Antártica. À medida que você passa dos 60 graus sul, você não tem mais noite. então você tem um dia permanente e é engraçado, as piores condições de mar que a gente enfrenta são em dias de céu azul e sol pleno. Por quê? Porque quando acontece uma depressão muito violenta, o ar fica limpo, a frente, a cabeça de uma depressão vem com o ar limpo. Então, todo mundo fala, ah, um dia de sol no mar. Eu adoro os dias chuvosos, quando neva. Eu não gosto, é do vento muito forte e contrário. Mas, à noite, no mar tem suas belezas. E uma delas, um grande risco quando a gente navega na Antártica, é o de estar dormindo enquanto o barco está andando e bater no gelo. Tem muitos gelos, mas não tem trânsito de navios. Mas, quando a gente sai dessas latitudes altas e vai para as latitudes mais clementes, onde o mar é mais doce, aí tem outros problemas modernos, que é o trânsito. Não tem lugares no Atlântico, para vocês terem uma ideia. Quando a gente faz uma viagem, sei lá, de Gibraltar para o Rio de Janeiro, da Espanha para o Rio, tem lugares onde a gente tem um navio a cada 50 segundos. Quer dizer, para atravessar na frente, é como se fosse atravessar a avenida do contorno, sem olhar. Pode morrer. E esses navios não tem ninguém olhando na frente. São totalmente cegos. Totalmente cegos. Não tem um cara olhando lá. Ele não vê um veleirinho. Não vê. Tem um radar, vê os outros navios e o cara está lá fazendo navegação. Não tem alguém dirigindo o navio todos os anos como piloto automático. Você falou cerca de 50 segundos? A cada 50 segundos. Quer dizer, um trem, um atrás do outro. Então, eu fujo dessas rotas. Ah, mas você gosta de ir para lugares onde não tem ninguém? Claro. Eu não quero morrer atropelado no alto mar. Chega, Já mora em São Paulo ainda passar por isso. A experiência de você estar só no mar, depender de suas ações e ter que pagar pelos seus erros, é uma experiência que enriquece muito a gente. Existem muitas atividades que o isolamento às vezes pesa, mas, por outro lado, ele é gratificante. Eu queria que você desdizesse uma coisa que é lugar comum, que é o tempo das nossas conversas, o que mais me impressionou é no tempo de invernagem, você parava o barco e ficava lá, as pessoas pensavam, pensam, um senso comum, pensam que você tem muito tempo disponível, já que está parado o barco lá. E a última coisa que você tem no lugar desse é tempo disponível, porque está sempre fazendo água, isso tudo. O que você falasse sobre o ócio nesse lugar? Eu queria que você confesso que quando surgiu a ideia de passar 15 meses sozinho na Antártica, eu não tinha lido o livro do Dimas ainda, como chama? Ócio criativo? Ócio criativo. Mas meu sonho era ter um ano para, eu vou falar a verdade, para ficar vagabundando, eu queria ficar um ano, eu trabalhei dois anos num banco horroroso em São Paulo, eu detestei, eu queria possuir o tempo, eu queria ser dono do tempo, eu queria só trabalhar para a minha sobrevivência, escalar, mergulhar, pescar, consertar e quebrar coisas, comer e dormir. Eu achei que quando o barco, e eu fui para lá, levou cinco anos para fazer o barco, levou 29 dias sozinho para chegar na Antártica, levei 40 meses de comida, quando o barco ficou preso no gelo, eu descobri que a única coisa que não sobrava lá era tempo, porque é uma situação muito impressionante, é uma situação onde você enxerga o universo de pessoas que trabalham para você. A maioria das pessoas que estão aqui na sala hoje, não lavaram e nem passaram a própria roupa, alguém fez isso. Muita gente aqui não fez o almoço e nem o jantar, alguém fez. Ninguém aqui está fazendo energia elétrica e nem está cuidando do esgoto, tem alguém fazendo. Só que quando você está sozinho num lugar desse, você tem que, você vira um prefeito de uma cidade com um habitante só. E você ainda fica se culpando e tem que fazer calor, tem que fazer eletricidade, tem que resolver o problema da água, o problema do esgoto e um monte de outros... Os encanamentos que congelam, a privada não dá mais para funcionar, não sai mais água da torneira. E aí, para fazer água, para fazer 10 litros de água, leva horas, precisa pegar 120 litros de neve e, de repente, no começo da experiência, eu entrei numa rotina diabólica, não terminava nada. Eu falei, meu Deus, eu não consigo terminar a faxina doméstica aqui. Eu vou ficar escravo do tanque, da cozinha. Mas foi uma experiência onde eu aprendi muito. O Paraty 2 invernou de novo o ano passado com o Flávio, um amigo nosso e a mulher dele e eles levaram um filhinho deles de três anos, o Flavinho. E eu levei o barco para lá com o Flávio e as nossas crianças e depois eu consegui voltar da Antártica e trazer a mulher dele para ficar o inverno com ele. E eu voltei um ano depois agora para buscar eles lá. E eles adoraram a experiência e sentiram a mesma coisa. Não deu tempo de fazer nada do que eles queriam. Era tanta coisa para fazer. Eu lembro as minhas tias, na época, uma das minhas tias, ela ficou indignada quando ela soube que eu ia ficar 15 meses sozinho na Antártica. É, a minha tia espalhou as fofocas mais horríveis. Ela dizia no Líbano que eu tinha um desvio de comportamento sexual incorrigível, que eu tinha problema na Receita Federal, que eu tinha feito algum crime inconfessável, assim, mas vai fazer o quê? Como vai matar o tempo? Não sobrava tempo, não sobra tempo. Você tem que fazer tudo. Você tem que costurar as roupas que rasgam, as velas que estouram, você tem que fazer água todos os dias, tem que fazer café, um lanche, um almoço, fazer pão, fazer queijo. Mesmo dormir de três em três anos. Lavar a louça toda que se acumula dois, três dias. Para lavar a louça tem que fazer água de novo. E tem que esquentar essa água, não é só água gelada não lava, né? Então, foi uma experiência, assim, muito rica de aprendizado. Foi engraçada a reação desse casal e do menino, que eles também passaram exatamente pelo mesmo problema de ter muito pouco tempo. E o menininho que todo mundo falou, será que uma criança de três anos agora ele está com cinco, o Flavinho? Ele não quer falar comigo, ele está chateado. Porque eu tirei ele da Antártica sem que ele pudesse ver os filhotes de pinguins e papua nascerem. Ele queria ter visto os papua nascerem. Moleque, você imagina o que esse moleque vai ser daqui a dez anos. não dá para comparar, essa viagem foi cem vezes mais pauleira do que qualquer outra viagem que eu já fiz. Cem vezes, no mínimo. Cem vezes. Atravessar o Atlético-Lamanda é um brinquedo. Senti muito medo, não, muito medo. você tem um medo de perder o controle, que é o medo de quem é responsável. Você é o responsável morto por tudo que está acontecendo. você tem que tomar decisões o tempo inteiro. Não tem um período de descanso de você ficar cinco horas lendo, livro. Não existe isso. E não é durante uma semana, nem durante um mês, são durante oitenta dias. O tempo inteiro. Fileme, pela primeira vez uma onda engoliu o barco e nós ficamos uns seis ou sete segundos. O barco não capotou, ele simplesmente ficou embaixo do mar. Eu adorei, eu sou muito fã do Amir pela história dele, pelo empreendedorismo, pela estratégia e pela própria emoção que ele passa para a gente, não só como foi na entrevista, mas também nos livros. É muito legal, eu gosto muito. Um homem de muita dedicação, planejamento e sonhos. Isso é só um pouco de quem é Amir Klink, o convidado do Sempre um Papo desta semana. O primeiro livro meu, 100 dias, foi fruto de um contrato jurídico mal feito, porque eu não tinha vontade de escrever livro nenhum, eu estava feliz, eu estava cheio de dívidas, queria trabalhar e pagar as dívidas. E aí surgiu uma proposta da editora José Olímpio, que tinha sido comprada pela Xerox. E a Xerox tinha um monte de dinheiro, a José Olímpio estava meio quebrada, mas todos os grandes autores brasileiros que eu gosto, meu ídolo literário brasileiro, o Campos de Carvalho, é o escritor brasileiro que tem um texto mais maravilhoso. Sensacional. Grandes autores como Rubem Braga, os baianos são fãs também do Campos de Carvalho. Eu gostei da proposta. Aí a Xerox ofereceu uma sacola de dinheiro importante na época. Eu falei, uau, assinei o contrato, li bem o contrato, assinamos na Xerox, recebi o dinheiro. eu falei, engraçado, eles falaram, quando é que a gente lança o livro? Eu falei, quando eu acabar de escrever. Ah, então pode ser no fim do mês? Eu falei, não. Quando eu acabar de escrever, vai levar um ano pelo menos. Aí eles perceberam que esqueceram de pôr a data, de entregar os originais no contrato. Um monte de advogados, não passou por ninguém a data. Aí esses caras começaram a me infernizar a vida. Bom, ficou tão grave a situação. Seis meses depois, eu estava só aproveitando a vida. Não estava nem aí para escrever, nem nada. Eles se plantaram, eles fizeram, botaram um plantonista advogado na porta de casa, que todo dia tocava a campainha duas vezes, senhor Amir, quantas páginas o senhor fez hoje? E eu falava, zero? Nada. E um dia, um dos caras da Xerox falou, bom, tomamos um calote do remador solitário. vamos arrancar algum suco dele, porque livro não vai sair, que preste. Só que eu estava fazendo livro, nesse processo que eu te falei, que rasga, escreve de novo, rasga, não sei o que. Aí eles me obrigaram a fazer uma palestrinha lá na Xerox, em Recife, e daí virou quase 3 mil palestras, não parei mais. Você já fez 3 mil palestras? Vou fazer esse ano, vou completar 3 mil. E aí o livro saiu, um ano depois, saiu, sem essa espalhada toda de marketing, não sei o que. O marketing para livro não é que nem marketing para vender sorvete e shampoo, é diferente. O livro é vendido pela boa impressão de quem leu ou ponto, não tem outro. Não adianta você fazer marketing no livro, não é por isso que ele vai vender. E o livro foi uma experiência muito feliz. Então, ajudou essa experiência de falar, me ajudou a organizar direito o livro. Esse encontro com o fatídico, com aquela situação limite, que você já fez tudo, já puxou suas cordas todas, tem uma hora que a coisa, você está na beira, borderline, sabe? Já aconteceu isso? É a pergunta essa. E a segunda pergunta é a seguinte, considerando, você falou que mora em São Paulo, faz duas viagens por ano à Antártida, e como é que você consegue fazer uma porcentagem anual de asfalto, terra, água e gelo? Vou começar pela segunda. É interessante, a maioria dos amigos que eu tenho que moram lá em Ushuaia, são franceses, esses 20 caras que viajam muito, eles só pensam no barco, só vivem dentro do barco, eles não têm esse lado de asfalto, como eu disse, a diferença entre essa pequena tribo a qual eu pertenço, é que eu faço os barcos, então eu tenho uma vida que é pior do que um despachante de trânsito, de burocracia, e ao mesmo tempo eu tenho o privilégio de duas ou três vezes por ano de cruzar essa linha e ir para o outro lado, e eu acho que é por isso que eu gosto do que eu faço, se eu morasse só dentro do barco e ficasse vagabundando, viajando, eu acho que eu não daria valor para essa atividade, eu gosto de morar em São Paulo, eu gosto de correr atrás de problemas diabolicamente burocráticos, de estudar os desenhos, de evoluir as pecinhas, de brigar com o cara que faz a vistoria. Então, eu vou dar uma paradinha que isso é sensacional, gente, vocês estão entendendo o que ele está falando? todas as engrenagens, todas as maquininhas, ele construiu até coisas que não existem no barco, o Paraty teve instrumentos e coisas que ele fez, ele construiu, ele desenhou, ele desenhou as coisas. isso que foi a motivação do Linha d'Água, inclusive, não é, Amir? Você falar um pouco dessa fabricação. Então, assim, a gente participa de todas as etapas técnicas, burocráticas, financeiras, tem gente que, pelo menos, você tem medo de quando desce uma onda de 20 metros de altura, eu morro de medo, mas, assim, eu aposto que qualquer um de vocês aqui, se estiver dentro do barco, vai descer melhor que eu, é uma questão de instinto, não precisa coragem, precisa coragem para contratar 50 pessoas sem saber como você vai pagar no final de semana. Sabe, precisa coragem para ficar devendo para 190 caminhoneiros, você sabe que eles vêm na sexta-feira para cobrar, e eles matam por causa de 5 reais. Então, assim, eu passei por complicações e a gente passa sempre, e graças a Deus sempre consegui resolver, nunca deixei nada para trás, que eu acho que dão um ar, assim, eu tenho uma visão diferente de um cara francês, que ele navega muito melhor do que eu, mas ele só pensa naquilo, não se envolve em mais nada. E na história das roubadas que você falou, quando acontecem, essas encrencas às vezes acontecem, no ano passado eu voltei da Antártica sozinho com o Flávio, na volta para buscar o Paraty 2, e pela primeira vez nós tivemos um problema gravíssimo, dileme, pela primeira vez uma onda engoliu o barco e nós ficamos uns seis ou sete segundos, o barco não capotou, ele simplesmente ficou embaixo do mar, até ele emergir de novo. Entrou muita água, assustou muito, parou o sistema de leme, as velas soltaram, e era frio, a gente estava indo para as falcans, para as malvinas, e eu falei, Flavinho, nós temos duas horas para desvazer o porão, se não, se não, o bar está aberto, e eu vou para o fundo com o barco bebendo, está liberado o barco, e a gente faz piada nessas horas, então esse é um cara que se amanhã ele tiver uma situação limite, um problema limite, ele fala, mira, eu preciso do seu braço, eu vou cortar o braço fora, na hora, não vou nem pensar, assim, é uma situação muito difícil de, e só quem passa por isso entende, então os problemas mundanos e cotidianos ficam muito menores, então eu diria que faz, não é que eu aguentaria passar o inverno na Antártica muitas vezes na vida, mas uma vez na vida eu acho que faz bem. Nas horas mais terríveis bate uma espécie de calma salvadora e a gente fica falando besteiras até resolver os problemas e a gente sabe, ele sabe que se eu não resolver ele está morto e eu sei que se ele não conseguir dar o nó nós dois vamos morrer por isso a relação que você desenvolve nesses ambientes é de extrema confiança não dá para explicar isso quando você está trabalhando em um escritório eu queria saber qual o seu ponto de vista em relação ao aquecimento global é verdade o mito e já que você esteve 42 vezes lá na Antártica talvez pode perceber que está tendo de gelo ou não então eu queria saber a sua opinião pessoal em relação a isso tem o privilégio de conviver com as pessoas que estão escrevendo que estão pesquisando que estão trabalhando nos indicadores nos sistemas de monitoramento então eu não falo não sei se eu falei isso nos livros ou não mas uma das coisas muito legais de ir muitas vezes para um lugar como esse assim claro que eu gosto da natureza e tudo mais mas a experiência humana que a gente tem na Antártica a convivência com as pessoas é assim é o maior é a maior aventura é a parte mais mais bacana das viagens e hoje é uma polêmica muito grande em relação ao fato de que estamos ou não estamos aquecendo estamos aquecendo mas quanto nós estamos em decorrência das nossas ações das fábricas não é uma resposta fácil de dar o que é mais interessante que eu percebi nesses últimos 5 anos é que convivendo com esses mesmos caras todos os anos e estão lá todos eles agora vai ter um congresso deles de novo no Uruguai não há unanimidade não há uma unanimidade mas por exemplo o que eu pude perceber nesses últimos 20 anos vou há 25 anos para lá é que por exemplo a ação do ultravioleta piorou muito muito e isso tem uma uma conexão com a nossa atividade na terra é uma negociação que envolve respeito mútuo o tempo inteiro você não pode impor a tua vontade que bom que seria se o vento mudasse e a gente pudesse continuar para o leste mas não dá agora dá aquela aquela ansiedade e esse exercício de negociar com as ondas de conversar com o mar eu acho que é a grande qualidade de um bom navegador eles moram há 35 anos num barquinho pequenininho de 10 metros de comprimento que não tem banheiro e nem motor e neste último bloco a Mir reflete toda a situação do planeta e relembra histórias que o emocionaram durante tantas viagens pelo mundo a Mir e poluição como é que você tem observado esse seu tempo de mar quais as diferenças quais as coisas mais gritantes que você tem visto a gente tem um monte de preocupações às vezes superficiais em relação a poluição se a gente vê lixo numa lixo não é o único tipo de poluição eu me preocupo infinitamente mais com contaminação ácida com produtos químicos que a gente não vê sabe os rios podem estar lindos transparentes maravilhosos e totalmente mortos a gente vê bastante lixo em alto mar não tanto quanto nessa região do pacífico que está acumulando plástico principalmente a deriva mas por exemplo no litoral africano é triste a quantidade de dejetos na água é um indicador de que não há cuidado com outros produtos também químicos sem dúvida mas eu acho que o que mais assim o que mais assusta é a indiferença de todos nós nós estamos vivendo um momento agora onde a gente sabe que não tem sentido a gente continuar nas grandes cidades do jeito que a gente está vivendo não cabe mais automóvel então eu acho que é um desafio fascinante esse hoje o de pensar como vai ser a nossa vida nós estamos mudando para das cidades para as mega cidades a gente tem que mudar os nossos modelos de consumo a gente gasta muita energia para iluminação olha a terra de noite vai no google põe ele a noite vê quanta luz desperdiçada tem mecanismos novos para a gente fazer isso com muito menos energia e nesse cenário eu acho que o Brasil é um país interessante porque nós temos várias fontes alternativas nós temos maneiras criativas de pensar sobre como usar energia como usar os nossos recursos então assim na antártica a gente vê muita coisa todo mundo está aquecendo está aquecendo mas está aquecendo é por culpa nossa não tenho certeza agora o que mais me preocupa há 15 anos atrás eu tomava banho pelado na antártica banho de sol pelado não é totalmente pelado porque é incrível você não sente frio na antártica você sente frio no caminho por causa do vento mas lá não tem vento quando tem sol e não tem vento é tão seco e confortável o ar você não sente o frio então você pode ficar o dia inteiro de camiseta ou sem camisa ou pelado só não fica totalmente pelado porque queima o pé tem que ficar pelado de botas de borracha é ridículo ninguém faça isso pelo amor de Deus mas podia hoje não pode mais e numa tempestade a gente simplesmente não tem mais como desviar de um iceberg se tivesse gelo eu teria muito pouca margem para sair fora mas é uma manifestação na natureza tão impressionante tão espetacular como uma geleira como essa quando desmorona que depois que passa a gente só quer ver de novo eu gostaria de saber se já teve algum momento nas suas viagens que você pensou que você não ia conseguir resolver o problema ia ficar lá vários vários eu admito que as vezes a gente faz borradas estratosféricas por exemplo essa viagem de volta a última que eu peguei ruim além do mar ruim do vento contra do fato de a gente ter uma data certa porque por causa desse conflito da Argentina com a Inglaterra hoje os ingleses nas Malvinas nas Ilhas Malvinas ou Falcon como os argentinos querem você tem data hora e minuto para fazer a entrada e quando você fica num barco de 120 toneladas sem governo sem leme normalmente é uma situação de catástrofe só que aí a gente tinha uma alternativa que nasceu no projeto do barco lá atrás por isso que eu falei no começo porque que eu gosto tanto desse trabalho que a gente faz de misturar o supra-sumo da tecnologia com esse conhecimento popular um engenheiro que projeta caminhões ele tem que andar na rua no mercado na estrada com um caminhoneiro um maquinista para entender quais são as necessidades específicas e quando a gente foi projetar o Paraty 2 uma das coisas que muita gente questionou na época a gente se inspirou muito na jangada cearense de Piuba eu considero a jangada do Ceará o barco de mais alta tecnologia no mundo é o único barco de trabalho a vela no mundo que não tem uma peça metálica é o único barco a vela no mundo que não tem leme a jangada de Piuba a jangada de Tábua já tem leme mas a jangada de Piuba não tem leme como é que o jangadeiro dirige a jangada é genial ele inclina o mastro para frente ou para trás nós não usamos a mesma ideia no projeto do Paraty 2 mas a gente usou o mesmo princípio inspirado literalmente no jangadeiro então quem salvou a nossa viagem esse ano foi um jangadeiro desdentado genial cujo nome eu desconheço então quando você está na hora e perde o leme por exemplo na primeira hora dá um pânico terrível aí a gente começou a fazer piada eu falei bom agora não falta acontecer mais nada só falta cair um raio na nossa cabeça aí começou para eu beijar eu falei não vamos falar mais nada nessas horas de apuros extremos algumas das características de quem costuma passar por aqui são uma certa humildade e a outra característica é o bom humor então uma das experiências interessantes que eu talvez não consegui mostrar isso nos livros mas quando você está viajando só e de repente você chega num lugar onde tem gente a tua relação com essas pessoas é muito melhor eu conheci centenas de caras que viajaram sozinhos de mulheres de meninas caras mais velhos mais novos e eu cheguei a uma conclusão assim é pessoal pode ser até meio tendenciosa mas eu acho que o mar é um processo natural de filtragem de gente chata eu não conhecia um desses caras que fosse chato e normalmente a gente imaginaria o cara viaja sozinho vai ver que não achou companhia melhor que a dele mesmo não é sabe são pessoas humildes que fizeram grandes coisas e não falam delas eu convivo muito com um casalzinho quer dizer muito a cada quatro anos encontro eles mas isso é também uma característica do relacionamento na Antártica é um casalzinho que viu quando eu parti para a minha primeira volta ao mundo e por coincidência o mesmo casal me viu chegando esse casalzinho mora há 36 eles tem 80 anos de idade hoje estavam com 70 anos na época eles moram há 35 anos num barquinho pequenininho de 10 metros de comprimento que não tem banheiro e nem motor eles não tem patrocinador site blog essas baboseiras todas eles amam navegar e amam estar juntos e eles tem mais coragem do que um exército inteiro lá dos russos especializados em gelo lá dos grandes quebra-gelos eles tem uma e nunca na vida eles citam as tempestades e eu sei quanto eles sofrem a coragem real que eles têm e eu quando terminei essa viagem eu tive a felicidade de ganhar como o maior prêmio da minha vida vale mais do que qualquer porcaria de medalha olímpica essas bobagens eu ganhei o reconhecimento deles eles fizeram eles formalizaram esse reconhecimento numa carta que pra mim eu não pude dinheiro nenhum na terra eu abriria a mão disso e é uma mulher incrível imagina 70 e poucos anos de idade ela se chama Redel ela foi a pessoa que soltou a marra do meu barco no dia em que eu comecei a viagem ao redor da Antártica e por uma grande felicidade foi ela que me viu chegando e no dia em que ela me viu chegando eu estava meio tonto ainda cheio de compromisso medo de bater o barco na hora de chegar vento forte ela entrou no canal 16 falou puxa amigo você conseguiu você conseguiu a terra é redonda a terra é redonda ela gritava no rádio eu falei Redel o que você anda bebendo claro que a terra é redonda aí ela falou não não eu te vi partir 88 dias e 6 horas atrás para o nascente para o leste hoje eu te vi chegando pelo poente só tem um jeito de fazer isso que é dar a volta na bola onde a gente mora então assim eu gosto muito deles vou tentar encontrar eles esse ano porque eles estão agora cansadinhos mas ela é uma mulher incrível também por outro sentido a gente fala muito dos velhos não sei o que bom ela é uma velhinha que é uma ela não é só bonita por dentro eu gosto de falar isso não tenho vergonha de dizer isso ela é uma mulher fisicamente com 70 anos a beleza dela interior contagiou o físico dela ela é fisicamente mais bonita do que muitas meninas da sua idade ou muitas meninas de 30 anos de idade é verdade que depois de 88 dias sem ter visto uma mulher muda bem as coisas mas eles são muito bonitos volta ao mundo já estava completa eu já tinha agarrado meu troféu imaginário eu estava com sacos cheios de moedas imaginárias de ouro mas eu tinha um caminho para chegar até em casa e aí você tem consciência de que não adianta realizar os seus projetos fazer coisas espetaculares se a gente não volta para a porta de casa para a porta de casa e aí para a porta de casa 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 e aí para a porta de casa 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 e aí e aí e aí e aí e aí Amém.